Vamos nesta mais um, esta frente a... Meu amor, não briga assim comigo Essas marcas de batom, foi sem querer Tem marca de batom em toda a minha roupa O que vou fazer? Pra ela não ver O que vou fazer? Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto, deixar de amar Mulher ciumenta, não vai entender Que essas marcas de batom, foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Eu não posso voltar Com manchas vermelhas Eu não posso voltar Não, eu não posso voltar Ah, eu não posso voltar Opa, eu não posso voltar É, eu não posso voltar Pega fogo, cabarela Um batom no rosto, batom na camisa Sempre fez quem ama tanto deixar de amar Mulher ciumenta, não vai entender Que essas marcas de batom foi sem querer Bora, Cretá! Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar